Oiê, bom dia gente, tudo bom com vocês? Bom, pra quem não sabe ainda, que não tá acompanhando os vídeos, eu sou Maria Lúcia e meu rosto tá vermelho assim porque eu fiz aplicação de eletrocautério, também conhecida como jato de plasma, se você não viu o vídeo ainda, o link do vídeo vai estar aqui embaixo ou então aqui no card pra você ir lá e assistir, tá? Que eu apliquei, hoje tô no segundo dia aqui do rosto e já entrando no terceiro dia aqui da testa que eu fiz, então por isso que o meu rosto tá assim vermelho, tá? Mas então sem delongas vamos pro vídeo de hoje, que é o vídeo assim pra aquele dia que você tá com vontade de comer alguma coisinha assim rápida, sabe aquelas vontades que você tem assim de comer um salgadinho, uma coisa assim mais apetitosa, só pra beliscar mesmo, eu até salivo. Essa receita eu faço sempre, que é um bolinho de arroz aqui na minha airfryer e fica muito gostoso, rápido, fácil de fazer e saudável, né? Porque ele não é frito. Então bora lá comigo ver como é que eu faço meu bolinho de arroz aqui na airfryer e experimentar pra eu realmente ver se fica gostoso ou não. Eu já tô morrendo de vontade de comer, né? Porque esse bolinho realmente fica demais de gostoso, gente. Então vamos lá ver quais os ingredientes que vão nessa receita aqui. Bom, gente, o que vai nessa receita aqui são poucas coisas, aí tudo que você tem na sua casa, tá? Então aqui é uma xícara de arroz já cozido, duas colheres de farinha de trigo, é aproximadamente, né? Se você achar depois na hora de mexer que precisa de mais um pouquinho, fica a seu critério, tá? Mas eu sempre uso duas e fica boa a receita. Meia xícara de queijo parmesão ralado, depois nós temos aqui sal, opa, nós temos aqui o sal, cebolinha que você pode usar, cebolinha também natural, in natura, né? Eu não tenho, então vou usar essa desidratada mesmo. Salsinha que também você pode usar in natura, também não tenho, vou usar desidratada mesmo. Um ovo e um pouquinho de cebola batidinha aqui e uma vasilha pra você mexer, então, a receita. É muito fácil, rápido e fica muito gostosa. Então bora lá fazer a receita, porque eu já tô morrendo de vontade de comer esse bolinho. Bom, gente, então pra fazer essa receita é muito fácil, você vai só realmente misturar aqui os ingredientes. aqui a nossa xícara de arroz, o nosso queijo ralado, não tem segredo essa receita, tá, gente? Aqui nossa cebola picadinha, se você já tiver, então, o resto das cebolinhas, salsinha também picadinha, você já pode colocar aqui junto também. Como eu não tenho, eu vou fazer, então, a cebolinha e a salsinha desidratada, tá? E aqui você pode colocar também aí mais coisas, se você achar que tem mais coisas que fiquem gostosas aí pra você, né? Então pode colocar também. Aqui um pouquinho de sal, apesar que o arroz e o queijo já tem sal também. Duas colheres de farinha de trigo. E o nosso ovo, que eu vou primeiro quebrar o ovo aqui nessa xícara, porque eu não gosto de quebrar o ovo direto na receita, porque vai que o ovo não tá bom, você acaba perdendo toda a receita, né? Então os ovos eu sempre quebro ele aqui na minha, numa xícara antes. Pronto, esses foram os ingredientes, agora é só misturar tudo e depois enrolar os nossos bolinhos. Você começa a misturar ele aqui com a colher, depois se você achar necessário colocar a mão, manda a bala aqui, mão na massa, tá? Ele é um bolinho diferente dos outros, porque os outros bolinhos de fritar ele fica mole, né? E esse não, ele fica um bolinho aí bem durinho pra assar mesmo, tá? Se você não tiver air fryer, pode fazer no seu forno também. Eu não sei se fica legal, mas se fica bom no air fryer, deve ficar bom no forno também, né? Olha, gente, tá vendo como a massa ela fica bem durinha? Nessa hora aqui, você já pode aí dar uma amassadinha com a mão mesmo, tá? Pra ter a certeza de que ficou bem misturado os ingredientes aqui, tá? Ai, gente, isso aqui fica bom, vocês não têm ideia, viu? Essa colher aqui você usa pra fazer aqui a quantidade de bolinho que você quer, tá? Bom, gente, agora nós vamos então enrolar os bolinhos, tá? E vamos ajeitar ele aqui nessa tábua aqui e depois ajeitar eles ali na air fryer. Então, vamos lá. Eu não gosto de fazer muito grande, tá? Eu faço mais ou menos aqui uma bolinha desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Aí você faz do seu jeito aí, do seu tamanho, que você gosta, né? Eu gosto pequenininho porque, como eu faço com um petisquinho, né? Aí, de vez em quando, você pode tá enrolando, você tem que dar uma lavadinha na mão pra tirar um pouquinho o que fica grudado na sua mão. Porque pode ser que comece a grudar e ele não consiga mais moldar os bolinhos, tá? Então, quando começa, assim, ficar meio grudando na mão, você vai ali e tira um pouquinho na água pra conseguir enrolar os bolinhos de forma mais fácil, tá? Pode colocar também um pouquinho de óleo na mão, né? Se você quiser. Eu costumei fazer assim mesmo, vou ali e dou uma lavadinha na mão, bem rapidinho. Bom, gente, aqui a minha receitinha deu três, seis, nove, doze, deu quinze bolinhos, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos ajeitar ele aqui na air fryer. Se você quiser já tá pré-aquecendo um pouquinho a air fryer, pode pré-aquecer, tá? Eu não vou fazer isso não porque sou meio prática, gosto de tudo muito rápido. Então, eu não vou pré-aquecer não. Sempre deu certo, assim, sem pré-aquecer mesmo, né? Então, tá bom. Só cuidado na disposição aqui pra eles não grudarem ainda a cruz, tá? Um no outro. Olha, gente, ajeitamos os bolinhos aqui dentro da air fryer. Esse aqui ficou meio grudadinho, mas não tá tão grudado, então não vai ter problema. Mas quanto mais separadinho você fizer, melhor, tá? E agora, gente, a gente leva na air fryer por 15 a 20 minutos a 180 graus. Então, vamos colocar aqui 180 graus, 15 a 20 minutos. Gente, não esquece de tirar de quando em quando, dá uma mexidinha nela aqui pra ela ir dourando por igual, tá? As minhas acabaram grudando um pouquinho aqui no fundo da panela. Mas é só vir aqui, dá uma, fazer assim com o dedo, ela solta, ó, pra você poder aí mexer e ir dourando ela por igual, tá? Então, agora a gente volta lá pra completar aí o nosso... Pra completar o assado, então, dos bolinhos. Aí, vamos ver se ela já tá, ó, gente, já tá quase do jeitinho que eu gosto, olha. Ele fica bem moreninho. Se você quiser ele nesse ponto, já pode tirar. Eu, como eu gosto ele mais crocantinho ainda, vou deixar ainda mais um pouquinho, tá? Mais uns cinco minutinhos, três minutinhos a mais aqui. Bom, gente, olha, esse ponto que é o ponto que eu gosto. Ele fica bem douradinho, tá? Agora, é só transferir aqui os bolinhos pra um prato ou pra uma travessa e levar aí pra mesa, tá? Ó. Maravilhosos, né? Hum, gente, isso aqui fica, porque é uma delícia, viu? Já vou falar um tchauzinho pra vocês, tá? Bom, gente, vocês viram que é rápido, muito fácil de fazer. Hoje é meio dia de faxina aqui em casa, então, esse daqui vai ser meio petisquinho aqui na hora do almoço. Não vou fazer nada aí muito elaborado, porque eu quero ainda limpar a casa. Eu fico salivando com esse bolinho aqui. Então, vou comer um bolinho aqui pra falar um tchauzinho pra vocês. Não vai ter tim-tim também hoje, porque hoje eu não tô tomando vinho, que eu vou limpar a casa, né? Se eu tomo um vinhozinho, dá uma preguicinha depois, né? Então, não vou tomar, não. Vou só mesmo aqui comer esse bolinho aqui pra vocês serem que delícia que ele fica, gente. Tá super quente. Tomar cuidado, porque eu vivo desesperada pra comer e acabo me queimando, né? Hum, 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 hum. Hum. Ele fica crocante por fora e macio por dentro, gente. Vocês não fazem ideia. Hum, 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 hum. Do que é esse bolinho? Hum. 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 É de comer rezando, pedindo mais. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita hiper, mega rápida. Esqueci de falar que se você quiser colocar um pouquinho de pimenta também na massa, pode colocar que fica uma delícia. Eu não pus porque eu tô sem pimenta do reino aqui. Bom, gente, então eu deixo um grande abraço aqui de Portugal pra vocês. Espero vocês aí em mais vídeos, mais histórias, mais receitas e mais bate-papos. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.